PRO GAME Eitaço Geral ta ali Esse jogo é doido, o jogo é doido Nosso amigo Adonai fez esse pedido Você quer que a gente traga aqui um jogo maneiro pra vocês? Vocês assistiram esse gameplay e relembrar o passado? Diga nos comentários aí que a gente traz Isso aqui eu não lembro o que vai abrir isso aqui Mas eu só sei que eu vou subir ali O cara do meu lado aqui, olha só Ta doido rapaz, ta doido O cara patetando ali Bora, o jogo é rápido tá galera No PC o jogo é bem rápido Eita porra O cara parece que ta voando Fiz a fila aqui hein Rapaz Mano aqui é o seguinte Essa fase aqui Se você cair aqui do lado Já era Você morre Não pode cair Tem um cara ali em cima Tô ligado que tem, olha lá Se você cair do lado aqui mano Já era Morreu Carai geral aqui Caraca velho Rapaz Parecia até a geladeira do família dinossauro Quando você abre Os bichos vem tudo em cima Você ta doido? Cartão azul com sucesso Meu Deus Aí ó Geral aqui escondido ó É rapaz Esse jogo Esse jogo é doido Esse jogo é doido Não posso cair aqui por dentro Você cair tudo beleza Agora você caiu do lado aqui mano Death, 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 death Você morre Vamos ver Temos aqui Vamos pegar a porta azul né O barulho de porcão né Eu não sei se tem alguma coisa aqui Mas eu não to a fim de descobrir não galera Vou cair ele não Opa Opa O bom que quando você abre a porta Os monstros gritam Confitou a égua Você ta doido rapaz Homem 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 Geral Geral aqui Tá porra Olha ali em cima Que recepção É o final da fase Você ta doido Nada Vamos lá Caraca O barulho de dar um susto na gente O que que temos aqui? 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 Opa 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 Passamos mais uma fase E no próximo domingo tem mais Dum Pra você que curte jogos retrô Deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Marque todas as notificações E tamo junto Até o próximo vídeo Todo dia tem Aqui rola gameplay Todos os dias galera Tamo junto Fui